Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Quinta-feira, 9h53, 15 de 6 de 2023. Temos 16 graus, garoa lá fora, uma manhã típica de inverno. O trabalho é uma dádiva. Agradeço a oportunidade de contribuir na sua caminhada na renda variável. Top Traders, a casa do investidor, professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor racional do YouTube. Vamos lá, gráfico de 30 minutos. Na verdade, a gente falaria em compra nesse momento. Eu vou usar o gráfico do Broadcast, porque o do Trading View está errado. O Trading View demora para corrigir o gráfico pós-rolagem. Então, o que a gente observa no gráfico Intraday do Q23? Fizemos a rolagem ontem. Está na região aqui de um topo anterior. E também houve um rompimento falso. Então, um rompimento falso, ele deve amparar os preços ao longo do dia. E a preços que, provavelmente... Mas esse gráfico, cara, não é mole. Esse gráfico também está errado. Aí é dose, né? A máxima aqui foi 121,745. Está errado também. Então, deixa eu tentar trabalhar com... Depois eles corrigem, mas nos primeiros dias é um caso sério. Para eu pegar um gráfico correto aqui, eu vou ter que colocar o INQ23 mesmo. O gráfico puro. Daí vai estar certo. Então, a bolsa é assim mesmo. Esse daqui está correto. A gente vai procurando as alternativas. Então, o que a gente percebe, né? Ontem fez a máxima aqui, a 121,750. Que é, na minha visão, a cabeça de um pivô. Provavelmente esse ponto vai ser testado, rompido. Ao longo do dia. Ou pelo menos testado, né? Encostar aqui nos 121,700. Então, essa é a ideia ao longo do dia, né? Está 121,385. Ok? Legal. Eu gostaria de mostrar para vocês também. Nós tivemos agora, de manhã, né? Algumas situações importantes. Primeiro, não é novidade, né? O Banco Central Europeu elevou taxa de refinanciamento de 3,75% a 4%. Não é novidade. Elevou taxa de depósitos de 3,25% a 3,5%. E de empréstimos de 4% a 4,25%. Então, não mudou. As bolsas na Europa já estavam em queda. Vamos ver aqui, por exemplo, o índice DAX. Vou colocar o gráfico de diário. Então, já vinha em queda, não mudou nada. O viés é autista, de toda forma. Não é uma novidade. Eu tinha adiantado a vocês que haveria manutenção pelo FED e aumento de juros pelo Banco Central Europeu. Então, DAX testando média de 21, média de 5 no caso do Eurostock 50, a Bolsa de Paris está perto aqui do MLTA. Esse movimento anêmico, que hesita em muitos momentos, também não é uma grande novidade, porque a ideia é que os países emergentes recebam um fluxo maior nesse momento. Então, não é exatamente algo novo, uma surpresa, alguma coisa do gênero. Só a Bolsa do Reino Unido, que eu brinco que é diferentinha. E ela é diferente porque é uma outra composição mesmo. Então, provavelmente, a profissional é um pivô a 7,5, 5, 4. Eu tenho diversos alunos que são tesoureiros, grandes traders aqui no Brasil, no exterior. Foram meus alunos desde as turmas de 2008, 2009, 2010. E eu tenho sempre a humildade de perguntar para aprender. E eles me falam, poxa, professor, a melhor bolsa que tem para operar é de Londres. Hoje, a maior é de Paris. A galera fala muito do índice DAX. Mas a de Londres é fantástica. Tem mais possibilidades, enfim. Mas isso daí também depende muito do objetivo de cada aluno. É bastante relativo. Então, é isso. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar meus queridos alunos e alunas aqui do YouTube. Que fazem os comentários. Eu peço que você deixe o like, compartilhe. Se inscreva no canal e atue na área de comentários. Isso é muito importante. Sua dúvida pode ser a dúvida de outro. O Ed está dizendo o seguinte. Like26, muito obrigado. Sobre o problema da continuidade dos dias do vencimento, o Giro Profit. Provavelmente deve ser as grátis em sua corretora. Nos gráficos históricos com o Infoot e WDOFoot. Os ajustes são precisos e, inclusive, ajusta todos os estudos traçados anteriormente. Maravilha. Com certeza tem gratuito, sim. Obrigado pela tua gentileza. Assim, é o que eu digo, né? Vocês comentando, contribuem, somam. É muito legal mesmo. Eu fico muito feliz. O Jorge Carlito. Boa noite, mestre. Estou há algum tempo fazendo vendas coberta. Com opção baseada em suas análises. Estou me dando bem há mais de um ano. Olha que maravilha. Suas análises estão com muita precisão. Parabéns pelo trabalho. Eu fico muito grato e honrado. Jorge, essa é a minha missão, né? De um verdadeiro professor que tem no aluno a sua razão de ser. Fico muito, muito feliz mesmo. Marcel Fernando Bonacci. Boas-vindas. Caro professor Wagner, parabéns. Muito obrigado, querido. Me lembro que em 10 do 4, quando o Ibov estava a 100.500, se reafirmava que o mercado era para o alto, apostando nos 120 mil. Muito obrigado pelo seu reconhecimento, carinho e amizade. independente de chegar lá, faltam só 1.200 pontos. O mais importante foi acreditar no movimento direcional. Assine embaixo. Nessa história, ah, eu sou um trader reativo. Tem essa escola, né? São todos alunos de um camarada só. Tem um camarada aí que fala enrolado, tal, que acha que sabe operar. Nunca abriu uma boleta na vida. Ele é o mestre de boa parte aí dos pseudo-professores, traders de mercado. E eles têm essa ideia do trader reativo. Ah, eu não tenho nem ideia para onde o mercado vai. Os patetas falam assim, eu não tenho nem ideia para onde o mercado vai. Aí, dependendo do movimento, eu reajo. Mentira. Isso não existe. Quem ganha dinheiro de verdade, bancos, tesoureiros, muitos são meus alunos, você tem que ter uma ideia de direção, senão não tem como você se posicionar na distorção, no rompimento. Isso não existe. Não é verdade no mundo real. Então, você tem que ter a direção para você se posicionar na distorção, na correção, no rompimento. Seja na compra ou na venda. Aí, nosso querido amigo diz, então, na tendência, foi possível ganhar 30%, 40%, 50% até 100% em vários papéis. Abraço. Essa é a ideia. Daí, quando a gente lançar a imersão, o aluno vai fazer a imersão com parte dos lucros que ele auferiu, que ele ganhou, que ele colocou no bolso durante os racionais. Por isso que eu falo, top traders não vende nada, nem curso, livro, mentoria. Ela dá a oportunidade do aluno acompanhar minhas operações. Quando uma, duas vezes por ano, eu lanço a imersão, para pagar os custos profissionais, estrutura física, o aluno já ganhou N vezes aquele valor do investimento. Então, é isso. E eu nunca lanço nada se isso não ocorrer. Vocês sabem disso. Felipe Falcão, viva Pernambuco, viva o Nordeste. Felipe, minha camiseta com a bandeira de Pernambuco já chegou aqui em casa para comemorar esses movimentos que a gente tem antecipado. Um grande abraço a você, querido amigo. Meu professor, bom dia. Trago um pouco mais de trabalho hoje para os ativos. É uma honra. Onde quero ficar por um tempo posicionado. Vamos lá. Por isso, semanal talvez seja o mais interessante. Perfeito. Você deve perceber que muitas vezes eu uso semanal lá no Telegram. Quando eu vou fazer assim no final de semana, as carteiras, eu acho pertinente. Então, genial aí a tua colocação. Também é o que o mestre acha das empresas Bifemar, Frig, BR Foods, Positivo e JBS. Um forte abraço. Vamos lá, então. Sempre com muito cuidado, fazendo os estudos. A gente vai usar o gráfico semanal. Nosso querido amigo pediu. Felipe Fernambucano, como eu. Eu sou pernambucano por parte de pai. Nasci em São Bernardo do Campo, mas tenho sangue nordestino. A família do meu pai foi formada por índios e holandeses. Tanto que eu tenho tio bem moreno, pele bem morena, de olho verde. O meu pai tinha pele bem clara, barba acerrada. Eu tenho tio que não tinha barba, que é característica dos indígenas. Então, a família do meu pai é uma mistura grande. Com muito orgulho, descendente de holandeses e de índios. Então, o Felipe é pernambucano, como eu. Viva Pernambuco, viva o Nordeste. Me recebiam com muito carinho todas as vezes que eu ia para as expo humanas. Bif 3 é compra, alvo nos 15. Simetria em V. Rompimento de média de 21. Marfrig, nós temos em carteira. Outro, eu até coloquei um conteúdo lá no Telegram. O pessoal, outro dia, me perguntou quais eram as ações com MR. Mais expostas ao dólar. Eu achei um conteúdo, eu repliquei. Ela empolga, a pessoa empolga. Ela é inversamente proporcional ao dólar, mas no embalo vai. Está rompendo um pivô a 7.11. Eu entendo que ela possa buscar 8.86 no curto prazo. O Bif 3 tem um gráfico um pouco mais amigável, mas está longe do fundo. BR Foods é um ativo, tem poucas ações que eu não opero em bolsa. A BR Foods é uma delas, extremamente traiçoeira. É tipo a Qualicorp do setor. Mas entre a compra e a venda, eu compraria. Médias cruzadas em modo compra e prestes a romper 9.34. Cujo rompimento, esse convimento, projeta 15.62 no médio prazo. E eu acredito que vá mesmo. Porque é uma ação... Não é uma blue chip, mas é quase. Uma middle cap está rompendo aqui uma LTB e ela vai no embalo mesmo. O gráfico mostra aí uma tendência positiva. Olha que engraçado. Uma tendência positiva e a gente vai falar de pose 3 agora. Então, positivo, eu acredito muito no ativo ainda. No semanal tem padrão da alavanca. Veio na parte alta do canal, nós tínhamos adiantado. Tem o ombro, cabeça, ombro invertido, velado. Alva, 8,98, cujo rompimento, projeta região de 12 reais. Essa aqui está com um gráfico muito amigável para compra. E aí, JBS? O pessoal falava antigamente JBS e Friboi. Tem os irmãos Debbie e Lloyd, que voltaram ao comando, tudo tão discreto, mas estão lá no comando da empresa. Tanto Debbie quanto Lloyd, né? Eles podem não ter sido punidos perante os homens, mas perante Deus, esses caras prejudicaram muito os investidores naquele episódio do Michel Temer. Como eles não são bobos, fizerem nomes de laranja. Perante os homens, não foram punidos, mas perante Deus, o que é deles está guardado. A mesma coisa o Ike Batista. Inclusive, apesar de serem Batista, não são irmãos nem parentes. No caso de JBS, é um caso parecido com o BR Foods. É um ativo controverso. Tem o ombro, cabeça, ombro invertido. Rompimento, 18,31. Projeta alta até 20,95. Valmir Souza, já nos segue há muito tempo. É um querido amigo que nós temos. O Valmir pede Magalu agora. Eu já fui muito fã, assim, como cliente, né? Na Magazine Luiza. Hoje, era o primeiro site que eu entrava. Tá, hoje eu vou ao Mercado Livre e Amazon. Não tem, assim, exatamente uma explicação. Eu não sei. O site não é mais tão amigável. Mas, independente disso, tem loja física, tem site. Não é um ativo que me atrai. Professor, você escolheria comprar o ativo? Não escolheria. Mas eu acredito que ela até... No embalo, né? Do setor, busca aí 5 reais. Mas não seria, assim, uma primeira escolha. Olha, eu prefiro LJQQ3. Nesta, nós temos uma exposição. Inclusive, oportunidade nessa correção. E G-MAT. São as minhas preferências. Olha o movimento de G-MAT, né? Via. É que, assim, se começar a subir, tudo sobe. Eu prefiro via, por exemplo, em relação a Magalu. O gráfico é muito mais amigável. O rompimento de pivô é a 2,57. É isso. Sempre eu procuro trazer a verdade, a sinceridade. Porque, às vezes, você fala assim, poxa, eu não quero desagradar o aluno. Mas eu preciso ser verdadeiro. Porque, senão, eu perco a essência do meu trabalho. Eu acho que a verdade... Eu sempre tive uma relação de verdade com os meus filhos. E como o mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos na minha vida pessoal, tenho pelos meus alunos no âmbito profissional, eu preciso ser sincero. Então, às vezes, eu vejo de uma forma... Percebo empolgação no aluno. Às vezes, ele já está exposto. Mas o meu propósito, a minha missão, é trazer a verdade. Uma experiência real em bolsa. Então, às vezes, eu sei que eu chateio o aluno. Mas eu prefiro assim, porque a verdade é sempre melhor. Ok? Querido amigo Léo Reis, tudo bem, Wagner? Tudo ótimo. Melhor agora... Uma das minhas posições é Pets. Está meio travada. Verdade. Nós temos aqui também... Estou pensando em sair e aportar em Mater Dei, que tem um lindo ombro, cabeça e ombro invertido. Você está correto. Nós até estudamos. Um aluno comentou sobre isso. E a gente conseguiu visualizar esse ombro, cabeça e ombro invertido. Acabei realizando uma parte de Pets e comprando o Mater Dei, que vejo potencial de valorização. Acho que vai dar certo, de toda forma. As duas devem subir bem. Então, inclusive, ontem estive na Pets. Fui vacinar a Cristal, cachorrinha da minha filha. Pets tem um ombro, cabeça e ombro invertido também. Ela impulsionou os preços nessa região de R$ 7,85, cujo rompimento projeta R$ 9,18. Só que ela parou. Ela está umas quatro semanas parada com as bandas de Bollinger justapostas, o que provavelmente antecipa o movimento de forte alta. Então, nós acreditamos no case e é descontada. Agora, a Mater Dei também tem um gráfico muito favorável à compra. Já mais definido. Com topos e fundos ascendentes. E muito bem observado por você, ombro e o cabeçom invertido no semanal. E está rompendo aqui, querido, R$ 10,21. Qual que é o alvo de Mater Dei? R$ 17,18. Ambas as operações fantásticas, mas a sua manobra é bastante inteligente. Ela está correta. Nós mantemos a exposição em ambas, mas vai dar certo no frigir dos ovos. Vai dar certo no frigir dos ovos, no meu entendimento. Ok? Araújo Joka. Fizemos positivo. Obrigado pela sua participação. Está feito. A Patrícia Takay gentilmente comentou que CBAV é voltado ao alumínio. Então, pensando em outras alternativas, além do minério, professora, obrigada. Muito obrigado pela sua explicação. Eu até perguntei que muita gente fala sobre o ativo. E ela diz aqui que comprou a Embraer. Não sabe quais são as resistências? Pode me ajudar? Claro, agora. Com o maior prazer. Então, Embraer. Vamos colocar lá na tela. Mercado Avis está abrindo no Brasil nesse momento. Estou tomando um monster novo aqui. Ultra Water Melon. De melancia. Bom, a Embraer fez uma correção importante. Até uma região de suporte. Claramente. O ativo... Eu acho que o meu... Estou mexendo no meu mouse aqui. Senão eu pego outro, pessoal. Acho que a pilha do meu mouse é... É assim, é sempre engraçado o que acontece durante as gravações, né? Nunca é... No momento você está fazendo um estudo à noite. Pilha de mouse é uma das coisas mais difíceis de acabar. Mas sempre que acaba... É quando você está gravando. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Depois eu vou trocar aqui. Mas se você mexe um pouquinho na pilha, fica... Legal. Então, está subindo 4,51 na semana. Provavelmente para acionar um pivô a 21,27. Eu tenho um grande amigo que trabalha na Embraer. Ele é natural ali da região. Na verdade, ele é de São Luís do Paraitinga. E é uma situação de compra. Rompeu um pivô. A 19,95. Próximo alvo, Patrícia Resistência 21,04. E depois 21,27. Esse movimento é um mastro bandeira. Ok? Matheus Carneiro de Moura. Não opero sem escutar o professor. Muito obrigado. É uma honra. Espero sempre contribuir com os nossos esforços. Eduardo Fraga. Boa tarde. Bons negócios. Muito obrigado pela sua gentileza, carinho e amizade. E o Everson Luiz. Nosso amigo gaúcho. Estou com saudade de Gramado. Esse ano não fui para lá ainda. Logo menos iremos. Boa tarde, professor Wagner. Poderia analisar o Bitcoin, por favor? Acho que até sexta vamos chegar nos 120 mil. Desde já agradeço. Estamos juntos. Poderia, sim. Muito obrigado pela sua participação. Bitcoin, dólares americanos. O Bitcoin está em uma região de topo anterior. Tem sido muito criticado o Bitcoin na mídia. Aquele caso da Binance também pesa. Não tem sinal de fundo. Ok? Então, um ponto-chave é 25.270. Se começar a trabalhar acima desse patamar e romper, por exemplo, amanhã a máxima de hoje, é uma situação que vale compra com stop curto, na minha visão. Querido amigo Marcel, caro professor, o que explicou o descaramento do Uniemi descasado do Ibov? Primeiro subiu o final do pregão em 0,99, enquanto o Ibov, o I-99. Foi aquela questão da... Não, não foi o vencimento. Foi a questão da Sampi mesmo. Mercado à vista fechou e o Miniíndice disparou. Tanto que a WZ subiu no aftermarket, ok? Everson, Eduardo, Marcel, Matheus, Patrícia, Araújoca, Léo, Valmir, Felipe Falcão, Jorge e Ed. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês, assim, enobrecem os trabalhos da Top Traders. E, pessoal, comentem, participem. Aqui você é muito bem-vindo e respeitado, independente da sua dúvida. Professor gosta de trabalhar, faça o seu pedido, comentário. Assim, todos nós aprendemos juntos. Então, farei a seguir os ativos fixos. Começando pela Itaúsa. A Itaúsa, Alva, dá 9,60. Então, abre aí corrigindo de leve na esteira do mercado à vista, do mercado futuro. Mas nada que mude a direção. Aí temos Itube 4. Mesmo a toada, né? Itube 4 aqui, levemente abaixo da região do gap. Mira 30,35. BBDC4 a seguir. Essa nós temos exposição. Parece aqui um mastro bandeira. BBS3. Eu realizaria lucro, se eu tivesse ação. Pelo menos parcial. E o ativo deve operar de lado durante um tempo. Está longe da média de 21. E BPAC, nós temos em carteira, além de BBDC4, BPAC11. Nessa correção, abre oportunidade de compra. Um pullback na LTB que foi rompida anteriormente. B3SA3 deve continuar em alto. O volume tem aumentado na bolsa. O alvo curto é 15,75. Deve romper. Mas o movimento, a gente sabe, ele é lento, truncado. É característica desse ativo. E Petro 4 na tela. Petro 4 é para o alto e avante. Esse ponto aqui que era logo acima de 30 reais. Agora é 28,36 porque pagou dividendos. Eu não entraria em Petrobras agora. Mas para quem tem, dá para ir administrando. Não tem nenhum sinal de topo. O candle do dia 13 foi anulado. Foi neutralizado. E quando você vê esses candles menores, tem correção no intraday, geralmente. E a Vale, ela esboça aqui o rompimento de um alargamento. Um pivô, se deixar 69,80 para trás. A gente tem a teoria bala de prata. E tem toda a cara aqui de ombro, cabeção, ombro invertido. E provavelmente ela vai decolar e ajudar o Bovespa a arrumar 126 mil pontos em julho. Maravilha. Então assim, eu... E entre hoje e domingo, eu farei todas as carteiras no Telegram. Desafios, Pocket, Ouro, Nacional e Internacional e a Fly USA. Ok? São seis carteiras. Eu tenho aí quatro dias para fazer. O milho dá a impressão que passa por uma acumulação. Quando a gente olha a commodity na Cibolt, é um movimento aqui curtíssimo, ele é altista. Então traz aí uma ideia de valorização. O DI mais do mesmo, né? Ele repica sem nenhum tipo de força ou intensidade, volta a cair. Quer dizer, vai caindo lentamente. Isso indica, na minha visão, um corte de 50 pontos base na reunião de agosto. O mini dólar, a gente mudou o nosso alvo para 4,700 após a S&P. Foi uma grande novidade. Acho que pegou o mercado de surpresa, sim. Então, perspectiva de estável para positiva do Brasil. Perspectiva de rate. Citaram o arcabouço, o PIB. Então, um mini dólar, eu acredito que dá para surfar o movimento até 4,700. Não faria sentido sair agora. Os estrangeiros estão comprando. O IBOV no diário, normal, né? Esse descanso, a barra de ontem, o Marobuzu, aí hoje está trabalhando na parte alta, né? Bem pertinho do 120. Eu fui muito sincero ontem. Quando eu fiz a enquete e tal, o pessoal falou, ó, o professor está colocando, se eu acho, né? Obrigado pelas dezenas de pessoas que participaram, centenas, acho que quase 300 pessoas. Ele está dizendo isso porque ele acha que vai bater amanhã. Não, eu não acho. Eu falei, eu acho que bate sexta. Então, eu falei, eu estou fazendo a pergunta para sentir nossa base. A maioria acreditava que ia bater hoje. Eu não. Na minha visão, vai bater amanhã. Daí, não hoje. Então, eu fui bem sincero nessa minha posição. Desde terça, eu falei, eu acho que bate sexta. Ontem, eu falei, acredito que bate sexta. Então, o BOVA11 e o Ibovespa têm a ressaca do pregão de ontem. Então, eles continuam com uma atual da Autista, mais um candle pequeno, se formando nesse início de pregão. Então, abriu agora também. E a mesma coisa de Ibovespa em dólares. Marobuzu, hoje abre de forma tímida. O DXY, tendo perdido a média de 21 como suporte, é mais um ponto que reforça a minha visão do dólar a 4.700. E aí, nós temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Movimento lento, porém contínuo. O volume intenso, alto, chama bastante a atenção. Também não é novidade a Europa trabalhando dessa forma. DAX testando média de 5, a gente já observou. Então, não é exatamente uma novidade. Nós temos o EWZ. O EWZ ainda não abriu. Está caindo 0,28 no pré-mercado. Fechou na máxima, rompendo 32, ele mira o gap. No curto prazo, 33,81. O BZQ, que é o dólar, que é o inversamente proporcional ao nosso mercado, vezes 2, vai caindo sem sinal de fundo. O VIX está em uma região enrolada, que não vale compra nem venda. Eu sei que muita gente opera VIX com base na nossa leitura. Faz muito, mas muito tempo que a gente não erra uma no VIX. Modéstia à parte. Mas o VIX, quando você entra, ele tem que ter uma situação ampla de possibilidade de lucro e tal, porque senão não vale a pena. Ele é muito volátil, muito rápido. Então, você tem que ter uma distorção para você entrar e fazer uma grana legal ali, enfim. Principalmente com base nas médias. E no momento não está tão interessante. Ok? Ok? Então, VIX é isso. Os futuros americanos já trabalharam com uma queda bem maior. Vide quando eu fiz a comunicação hoje de manhã no Telegram. Ok? Então, estão se recuperando no Intraday. Podem trabalhar em leve queda, leve alta. Não vai impactar tanto no Brasil isso hoje. Tendência de alta, está em bull market. Esse movimento vai e não vai, que às vezes eu falo. O que vai ser típico dos Estados Unidos e Europa no momento. Candles menores. O fluxo, o momento é dos emergentes. Então, o índice Nasdaq, apontando para cima, momentos emergentes. Títulos americanos de 10 anos passam a ideia, assim, de um topo duplo mais baixo do que o anterior. Não logrou o êxito no rompimento de 3,821. Tem ideia aqui de um topo duplo até menor, com o eixo a 3,684, que pode levar o preço a 3,570. E aí, queridos, nós chegamos no petróleo. Petróleo também. O petróleo, ele não tem subido demais para gerar problemas com inflação, nem caído demais para gerar problemas quanto as petrolíferas. Então, está tudo certo. Está no range aqui limitado. No caso do minério, ele vai corrigindo no intraday, mas o viés é autista. Tem aqui na região de 113,15. Olha, 112,70. 113,15, uma região importante. No pullback. Então, está tudo bem. Está tudo certo. E a bolsa de Xangai, eu seria comprador nesse momento. Probabilíssimo rompimento de 3,2,4,7. Rompeu, né, por alguns pontos. Então, tem um espaço para subir até o gap. Isso é um bom sinal. E o índice Nikkei, renovando o máximo intraday em 30 anos. Muito bem. Queridos, hoje à tarde ou à noite eu farei stories. E também o programa Clique, lá no Telegram, que eu sei que vocês gostam. Muito bom. Eu acho que eu tinha anotado alguma coisa para falar de forma coletiva aqui. Mas eu acho que não. Deixa eu ver aqui se eu anotei. Não, está tudo certo. Então, vamos lá. Small 11. Small 11 vai caminhando lentamente rumo a essa LTB. Olha o poder que tem, né? Uma linha rompida, um canal menor, projeto canal maior. Então, quando a gente observa o Small 11... Lembra que eu brincava, não. É verdade, né? Toda festa que eu vou, tal pouco é que eu compro de bolsa. Eu falava antigamente, Small 11. Não, eu sei que você trabalha no mercado financeiro e Small 11. E dá para ter o ombro e o cabeçom invertido. Dá para trabalhar com margem. São os astros, né? Small 11, FNC, IMOB e Marte Indício de Energência e de Consumo. Então, o IFNC rompeu essa LTB no semanal, está renovando máximas. Mesmo com essa questão do STJ e os bancos, o IFNC está firme, acho que já estava nos preços. O IMOB subindo 0,74 também é animador. O Imate, a gente espera que seja protagonista realmente desse movimento. Eu vou colocar aqui o gráfico diário. Tem um mastro bandeira, um pivô aqui rompido, né? É um mastro bandeira. Mira a parte alta do alargamento. O índice de energia, comeu o lanche antes do recreio, então o movimento é um pouco mais fraco. Agora, esse rompimento aqui mostra força, convicção para o setor. O índice de consumo, ele tem trabalhado com viés altista. Lembra que eu disse, pessoal? Quando o índice de consumo aqui fez um ombro e o cabeçom invertido demonstrar força, a gente pode acreditar na busca pelos 120 mil pontos e depois 126. E aconteceu. Ok? Então, o mini índice, ele vem aqui testar a máxima do dia, que foi o nosso racional, né? Máxima de ontem também, lá no início da sessão, ou quando a gente fez a comunicação também no Telegram. É provável que rompa o 121.735, o 121.750, que foi a máxima de ontem, encoste no 122. O IBOV deve se aproximar do 120 hoje, mas cravar mesmo, eu penso que será na sessão de amanhã. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor.